Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, e neste vídeo eu quero responder grandes dúvidas que foram me perguntadas na última live, questões que eu não consegui responder durante aquele pequeno prazo de tempo que nós ficamos e tiveram mais de 4.500 perguntas, eu solucionei agora algumas para eu poder responder aqui, que eu creio vão servir para você, que também é que está aqui ouvindo e também tem essa dúvida. Antes de começar as nossas respostas, eu gostaria de convidar você que está chegando agora aqui no nosso canal, se inscreva, é totalmente gratuito, aí embaixo está escrito inscrever-se, se você clicar vai aparecer um sininho, se você clicar você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas e atualizadas, e se quiser nos ajudar aqui no YouTube, que isso aqui é importante para mantermos o nosso canal aqui, dá um like, curtir, é muito importante, e também nos ajuda a compartilhar, compartilhe em grupo de WhatsApp, no Facebook, porque nós conseguimos chegar muito mais longe, e nós ajudarmos muitas pessoas com essas dúvidas que também serão dúvidas de conhecidos, de familiares seus, ok? Vamos começar então, eu fiz umas anotações aqui, e eu vou tentar responder algumas dessas perguntas aqui, que logo mais nós faremos a pedido de muitos, uma outra live para responder perguntas também ao vivo, vamos lá, primeira pergunta aqui, toda pessoa que faz coito anal, ou sexo anal, terá incontinência fecal, ou em outras palavras, ficará perdendo fezes com o passar dos anos, por causa desse ato sexual? A resposta é, obviamente não, se não todas as pessoas que praticam coito anal, as pessoas que são homossexuais, muitas pessoas que trabalham com essa parte do sexo, garotas de programa, pessoas que fazem rotineiramente coito anal, iam ser pessoas que teriam incontinência fecal, estariam perdendo fezes, isso aí não é uma verdade, né? Obviamente existem cuidados que tem que ser entomados para quem pratica esse tipo de coito, para não ter uma laceração no esfíncter e acabar tendo uma incontinência fecal, ou tendo uma fissura, uma laceração muito extensa, ou até machucando alguma doença hemorroidária, né? E prejudicando problemas da região reto anal. Eu tenho um vídeo aqui no nosso canal, Sexo Anal Parte 1, Sexo Anal Parte 2, que eu explico grandes detalhes, né? Um deles, apenas para dar uma lembrança, a lubrificação para fazer o coito anal tem que ser tanto da região anal, como da parte peniana. Não adianta lubrificar apenas o pênis ou apenas o ânus. E outro grande detalhe, que é um detalhe técnico, que talvez a maioria das pessoas nunca vão ouvir isso. O reto, na verdade, ele não é reto. Ele só tem nome de reto. Logo depois que entra o ânus, canal anal e reto, ele é curvo. Então, sempre a introdução do pênis tem que ser em direção ao umbigo da pessoa passiva. Uma posição correta de iniciar um coito anal, um sexo anal, é deitado de lado. Se você for ver, o pênis ereto vai entrar em direção ao umbigo da pessoa que é passiva. E isso aí não vai interferir na circunferência do reto, evitando com isso lesões, ok? Mas, na verdade, o ideal seria você que pratica esse tipo de relação, consultar com um coloproctologista para tirar essas dúvidas, né? Eu tenho pacientes que vêm de várias partes do estado até fora do estado, às vezes vão pagar uma consulta para conversar comigo, apenas para falar em relação a essa parte do coito anal. São grandes dúvidas que às vezes a pessoa fica vindo de um conhecido, de um amigo, ou lendo em alguma revista, alguma rede social, que não tem especialista te explicando, ok? Mas assista os dois vídeos que eu falo em relação à parte do coito anal, do sexo anal. Outra pergunta, vamos lá. Estou usando psyllium e mesmo assim o meu intestino não esvazia completamente. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre o psyllium, que é uma fibra muito boa, uma fibra que ajuda também a você perder peso, né? E nesse vídeo eu disse que ela é interessante para pessoas que têm constipação intestinal, o intestino preso e que têm aquela sensação de que defeca e não esvazia tudo. Mas só que essa pergunta dessa nossa seguidora aqui, ela diz que ela está fazendo isso e não está conseguindo esvaziar completamente. O que pode estar acontecendo? Alguns detalhes. Primeiro detalhe o mais básico de todos. Se você usar fibra e você não tomar a quantidade de água adequada para o teu peso, não use fibra. Ela vai te estufar, ela vai te trancar e você vai ter piora da constipação intestinal do teu intestino preso. Qual é a quantidade correta de água? Pega o teu peso e multiplica por 0.03. Você vai ter exatamente a quantidade de litros que você tem que fazer uso por dia. Sem esquecer aquela grande dica dos 600 ml de água em jejum que eu ensino para todo mundo e muitas pessoas mudaram a sua vida através desse vídeo. Quem não assistiu, assista lá. Beber água em jejum. Opinião do especialista. Um vídeo nosso que correu o mundo e mudou a vida de muitas pessoas por causa desse vídeo. Então talvez você está usando o psílio e não está ingerindo a quantidade de água correta e não está fazendo os 30 minutos de caminhada que você tem que fazer por dia. Quer repor fibra? Tome água e faça 30 minutos de caminhada aeróbica. Porém, nesse vídeo do psílio e de outros que eu falo em relação à fibra, eu explico que tem algumas pessoas que têm bloqueio defecatório. Bloqueio defecatório é aquela pessoa que o problema está na saída. Até o intestino funciona bem. O problema é quando as fezes vão chegar na parte final do reto para serem expelidas, tranca na saída. Pessoas que têm retocele, tem um vídeo que eu falo sobre retocele, pessoa que tem algum prolapso mucoso, que é o intestino um pouquinho caído, pessoas que têm enterocele, sigmoidocele. Esse tipo de paciente que geralmente são pessoas mais velhas, pessoas que já tiveram várias gestações ou gestações por parto normal, essas pessoas eu não contraindico, eu não indico usar a fibra. Eu contraindico o uso do psílio ou da fibra de trigo ou de qualquer tipo de fibra que é vendido nas farmácias. Como também tem pacientes que são constipadas severas, tem inércia colônica, que eu não utilizo fibra. Aí o meu tratamento é com lubrificante. A fibra eu utilizo em pacientes que são constipados leves para moderados. Pessoas que são constipados muito severos, que passam 4, 5, 6, 7 dias ou mais sem defecar, eu nunca também utilizo uma fibra. Então você tem que ver se você não está enquadrado em algum desses exemplos que eu citei, que talvez está prejudicando a utilização da fibra. Vamos para outra pergunta? Vamos lá. Meu filho tem megacólon congênito. Qual o tratamento? O médico dele quer fazer uma cirurgia. Megacólon congênito, para quem não sabe, são aquelas crianças que nascem com o intestino extremamente dilatado. É algo incomum, mas cada vez mais eu tenho visto pessoas relatando isso com seus filhos. as crianças ficam 5, 7, 8, 9, 10 dias sem edificar, até que acabam fazendo uma avaliação com um especialista e acabam fazendo algum exame descobrindo que tem o cólon totalmente dilatado. Muitas vezes é algum problema da inervação ou denervação do intestino. Outros problemas são problemas congênitos que não tem relação com a denervação, é apenas dilatado. Algum desses casos a gente consegue manejar apenas com tratamento clínico, com lubrificantes ou até mesmo laxantes específicos para a faixa etária. Só que tem muitos casos que realmente só com cirurgia. Aí tem que fazer a cirurgia ressecção de toda a parte intestinal e se for a parte retal também dilatada, que é um mega reto, às vezes tem que fazer um abaixamento intestinal, que eu estou aqui falando para leigos, não para médicos, senão eu ia explicar um pouquinho sobre a técnica do abaixamento intestinal. Então a resposta é, depende do caso do seu filho. Qual é o grau que ele fica constipado, qual é o grau de sintomas que ele tem em relação ao abdômen muito estendido, barriga muito estufada, tem dor, chora, tem problema de refluxo associado por causa da pressão excessiva no estômago ou no diafragma. Então é interessante você levar um coloproctologista ou um cirurgião pediátrico, que é um médico que também liga com essa parte de megacolor congênito. Procure logo um especialista para poder ver qual é o caso do seu filho, se é cirurgia ou se é um tratamento, se dá para tentar ainda com tratamento clínico. Vamos lá? Eu não tomo remédio para vermes, doutor Fernando Lemos, já fazem quatro anos, pois duas vezes por ano eu faço o exame parasitológico de fezes em três amostras e sempre dá negativo. Estou correto? Quem me orienta a isso é o meu médico, eu consulto com um gasto. Muito bem, tem um vídeo que eu falo, que eu quero que todos assistam, sobre giardia. Todos têm que assistir esse vídeo. Assistir, passe para os seus familiares e para os seus amigos. Descreva, escreva, giardia, doutor Fernando Lemos. E eu vou dar uma dica muito simples para você. Você está me dizendo que já fazem vários anos, que você está fazendo o exame de fezes duas vezes no ano, sempre vem negativo e você está sendo orientado que você não precisa tomar medicamento para a parte da viominose. Eu, infelizmente, eu quero lhe dizer que você está equivocado. Eu explico nesse vídeo que, na verdade, a imensa maioria dos laboratórios analisa, no máximo, até 15 tipos de parasitose. E nós podemos ter muito mais parasitas do que isso. Então, a minha recomendação é, uma vez no ano, para todos, devem se desverminar. Quem tem contato muito próximo com animais em casa, os pets, cachorro, gato, ou quem lida muito com essa parte mais de animais de grande poste, em fazenda, chácaras, boi, cavalo, vaca, quem lida com outros tipos de animais, você tem que fazer isso aí duas vezes no ano, ok? Cada vez mais está sendo incriminadas muitas doenças, até muitas perdas de vitaminas, de sais minerais, doenças até mesmo neurológicas acitadas, porque nós vamos perdendo algum tipo de substância que vai fazer falta mais adiante para o nosso organismo. Então, se desvermine, tá? Essa sua orientação que você está tendo, infelizmente, para o seu médico, não está correta. Fico sete a dez dias sem defecar. Quais os primeiros exames a fazer, doutor Fernando Lemos? Muito bem. Ou seja, você fica de sete a dez dias, você é uma pessoa que tem constipação intestinal severa. Primeiro de tudo. Toda pessoa que passa de três dias sem defecar, já é considerada uma pessoa, paciente com constipação intestinal. Se você defeca dia sim, dia não, ou de dois em dois dias, você não é um constipado. Mas se passou de três dias, é considerado um constipado. Então, tem que ser feito um tratamento. Hoje em dia, sabe-se que a constipação intestinal, o intestino preso, não é apenas um sintoma, como pensava-se no passado. É uma doença, como é uma pressão alta, que tem que ser tratado, como é uma asma, como é um problema renal, como é um problema oftalmológico, tem que ser tratado para evitar consequências futuras de dilatações intestinais ou hiperangulações intestinais que vão te levar a uma cirurgia radical do teu intestino, ok? Primeiros exames para quem tem intestino preso. Vamos lá? Colomoscopia e um tempo de trânsito colônico. O que isso aí consiste no tempo de trânsito colônico? Um exame simples, barato, só que não é tudo que é lugar que faz. Geralmente onde se faz são os serviços de radiologia, onde se faz raio-x, é engolida uma cápsulazinha com 20 marcadores e depois você faz exames seriados no raio-x, bate em 24 horas, em terceiro dia e no quinto dia e vê aonde essas 20 micropartículas vão estar localizadas. Se você vê que está localizado no lado direito, no colo ascendente ou no colo transverso, quer dizer que o intestino é lento. Se por acaso você chegar no quinto dia e tiver tudo trancado lá no reto, o teu problema é bloqueio de fecatório que está na saída. Andou, mas está trancado lá. Como muitas vezes a gente vai fazer o raio-x no quinto dia, você já eliminou todos. Aí talvez você não é um constipado tão severo como você está relatando o que você é. Então uma colonoscopia, um tempo de trânsito colônico é obrigatório. Peço também sempre um exame de sangue para usar tireoide. Eu solicito sempre exames para intolerância à lactose, intolerância à glúten e também uma sorologia para doença de Chagas. Nós sabemos que a doença de Chagas pode causar uma constipação intestinal severa por um megacolon chagás, que dilata o intestino. Isso aí. Pessoas que são mais idosas, já tiveram vários filhos, pós-menopausa, eu também solicito muitas vezes algum exame para analisar esse bloqueio defecatório, que é essa dificuldade da expulsão das fezes. Aí eu solicito uma sine-defeco-ressonância, que vai simular o paciente defecando para poder ver o que está talvez impedindo essa saída. Existe também o exame de manometria anoretal, que vê as pressões do esfíncter, para ver se não está com algum problema de anismo, que está contraindo demais. Então esses são os principais exames. Resumindo, um exame de sangue, uma colonoscopia, um tempo de trânsito colônico, uma sine-defeco-ressonância, se eu estou suspeitando, um bloqueio defecatório, e até mesmo uma manometria no retal, que é para poder ver a pressão dos esfíncteres e da musculatura do teu púlpo retal, que é um músculo que faz parte dos movimentos da expulsão das fezes. Vamos continuar aqui. Acordo de madrugada com uma dor intensa no meu reto, ou no meu ânus, não sei lhe explicar bem. Fui em vários médicos, já fiz vários exames, já fiz colonoscopia duas vezes, e todos dizem que não é nada. Inclusive um dos médicos sugeriu que eu estava ficando louco. Será que eu estou louco? Olha só, na verdade, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre proctalgia fugaz noturna. Vamos entender a palavra. Proctalgia. Procto, reto. Augia, dor. Dor no reto. Fugaz, dá e passa. E noturna, porque geralmente essa dor acontece à noite, depois que tem uma baixa do nosso cortisol, que acontece após as 19 horas. Você não está louco, não. Isso existe. Tem tratamento para isso. assista ao vídeo que eu falo sobre proctalgia fugaz. Tem muitas pessoas que acordam no meio da noite com uma dor intensa no reto. É uma dor forte, lancinante. Geralmente o paciente tenta ir no banheiro defecar e não resolve. Depois ele deita, caminha. Daqui a pouco a dor desaparece. Isso aí, geralmente, é uma doença um pouco desconhecida. Geralmente quem entende isso são coloproctologistas. Isso tem relação com uma falha da circulação, geralmente no turno da noite ou da madrugada. Tanto que antigamente o nome dessa patologia chamava-se angina do ânus ou angina de reto, porque é uma falta de circulação no reto. Tanto que o tratamento consiste em você usar um vasodilatador, exemplo, um isordil sublingual, bem no momento que te dá crise. Tem que abortar a crise no início. Para cada vez que você fizer isso, cada vez mais essas crises vão ficar sendo esparçadas, até que chega uma hora que desapareça. Mas eu sugiro sim você procurar um coloproctologista para lhe examinar e lhe explicar com mais detalhes como é que é o tratamento dessa proctalgia fugaz que realmente existe. Continuando. Eu sou trancada do intestino e eu uso uma duchinha via retal para esvaziar o meu intestino. Uso todos os dias. Posso continuar utilizando? Deixa eu explicar para você que está aqui assistindo, que nem imagina o que seja isso. Existem muitos pacientes, mais mulheres, que são mais constipadas que os homens, que como não defecam, usam a duchinha do chuveiro, introduzem no ânus, no reto, e ligam a água como se fosse fazer uma lavagem intestinal e depois defecam. Por acaso também eu tenho um vídeo que eu falo sobre o uso da ducha higiênica para defecação. Na verdade, isso aí é um hábito errado. Você vai acabar dilatando o teu reto. Você está deixando o teu reto acostumado de necessitar desse grande volume de água, de líquido para você defecar. E na verdade você está se enganando que está esvaziando o teu intestino. Com essa ducha, ou mesmo que fosse fazer um enema, um fosfenema, um flitianema, um enema glicerinado, isso aqui eu explico até mesmo para médicos que não são especiais. Você só limpa a parte final do reto do intestino. Talvez até o sigmode teve as peças de uns 15 centímetros no máximo. A parte de cima do intestino, você não limpa. Isso aí deveria ser com algum medicamento via oral. E se você tem um problema apenas de bloqueio defecatório, você tem que fazer um exame de fé com ressonância e uma manometria retonal para poder corrigir ou cirurgicamente, ou com medicamentos, ou até mesmo com algum tipo de supositório, mas não essa quantidade de água que a ducha, você nunca tem uma noção da quantidade de água e a pressão que você coloca para dentro do teu reto usando a ducha higiênica. E vocês podem ficar surpresos com isso que eu estou falando. É muito mais comum do que vocês imaginam. Não tem um dia que não chega um paciente ou paciente, masculino ou feminino, dizendo que usa essa ducha para poder defecar. Mas não faça isso. Procure um coloproctologista para poder lhe orientar. Vamos lá. Fiz duas cirurgias de fissura anal e estou novamente com a fissura. Será que eu nunca vou melhorar? Primeiro de tudo, converse com o médico que lhe operou. Primeiro que você tem que fazer um exame de manometria anorretal para ver a pressão do seu reto. Muitos pacientes são submetidos a cirurgias de fissura anal e apenas a fissura ou corte é retirado, mas não é feito um relaxamento na musculatura do esfínter anal interno. Obviamente que é uma secção parcial. O nome chama-se esfínterotomia lateral interna parcial, que é para relaxar. Se não for feito isso, não melhora. Por acaso, hoje eu tive duas cirurgias de pacientes que foram operados em outros municípios, por outros médicos, que já estavam com cirurgias repetitivas de fissura. E o problema era que não estava sendo relaxado. Eu só fiz uma cirurgia rápida de relaxamento da musculatura do esfínter e com certeza esse paciente vai ficar curado. Outro detalhe que tem que ser investigado quando você está operando, o fissural não está melhorando. Então, doença sexualmente transmissível, dose parte de sífilis e HIV, porque existe algum tipo de fissura, que são as fissuras mais laterais da região do ânus, que às vezes não é com cirurgia que resolve. É com tratamento para essa doença sexualmente transmissível. Ok? Então, duas dicas. Talvez você tenha que investigar a pressão da tua musculatura do teu esfínter, que esteja muito aumentada. E quanto mais apertado, menos circulação para o local e menos cicatriza. E a outra coisa, investigar doença sexualmente transmissível. Eu tive semana retrasada um caso de um paciente que estava tratando fissura anal e eu solicitei e veio uma alta titulação para sífilis. Eu tratei ele e ele evitou cirurgia, cicatrizou completamente. E, obviamente, quem faz cirurgia de fissura tem que fazer de tudo para manter umas fezes macias no pós-operatório. Não diarreicas, mas macias, porque você está operando um tecido já machucado. Se vir fezes duras, vai acabar te sangrando e cortando novamente. Ok? Vamos lá, já estamos indo para as últimas perguntas. Doutor Fernando, eu tenho dor no lado esquerdo do meu abdômen. Nunca melhora. Que exames fazer? Dor no lado esquerdo do abdômen. No flanco esquerdo, eu forçaria que esquenta. Dois exames iniciais. Uma tomografia computadorizada de abdômen total com contraste. E uma videocolonoscopia. Lado esquerdo, principalmente, o que tem que investigar? Intestino. De vertículos ou alguma angulação no intestino, uma sigmoidocélia. Ou até mesmo um tumor no lado esquerdo, algum pólipo muito volumoso. Lado esquerdo, não esquece, a gente tem baço. Nós temos os rins, tem a parte do ovário esquerdo, que isso é uma tomografia, vai investigar muito bem. Então, essas duas coisas são fundamentais. Uma tomografia de abdômen total e uma videocolonoscopia e investigação de dor do lado esquerdo do abdômen. Então, é fundamental ter esses dois exames. Tenho 38 anos. É uma mulher. Eu tenho infecção do trato urinário de repetição. Já fazem seis anos. Inúmeros tratamentos com antibióticos e nunca melhora. O que o senhor me sugere? Isso, infelizmente, é comum. Mulheres que têm infecção urinária de repetição. Nós sabemos que a mulher tem mais comum infecção urinária do que homens. Porque a parte da vagina, a parte uretral, é muito próxima da região anal. O homem tem a uretra peniana, que é mais longa, que fica no pênis, que fica mais longo e distante do ânus. Tem a bolsa escrotal para separar. Então, é muito incomum o homem ter infecção urinária comparado com a mulher. Se você começa com infecção urinária de repetição, já fez tratamento com antibiótico e não está melhorando, dois detalhes eu sugiro. Muito objetivo. Fazer uma reposição com probiótico. Tem um vídeo que eu falo sobre o que são prebióticos, probióticos, simbióticos. O probiótico são bactérias benéficas que você vai ingerir. Geralmente, eu indico acima de 2 a 4 bilhões de cepas dia. Eu utilizo diariamente. Probióticos tem vários benefícios. Tem um vídeo que o título do vídeo é Por que eu uso probióticos diariamente? E falo os grandes benefícios. E, às vezes, a modificação da tua microbiota intestinal, da tua flora intestinal, que geralmente essas infecções urinárias é por Enterococcus ou Escherichia coli. Então, na verdade, se você modificar, essas bactérias benéficas vão acabar por aniquilando, diminuindo, anulando essas outras bactérias que estão te causando esse problema aí. E não esqueça também lavar depois que você defecar sempre. Evitar usar muito absorventes íntimos, dormir sem roupa íntima. São coisas muito interessantes no tratamento. Mas eu te sugiro você procurar um nefrologista, um urologista, para fazer uma investigação. Além de reposição com probiótico, eu sempre sugiro fazer uma ecografia das vias urinárias, para ver se não tem algum cálculo no rim, na bexiga, no ureter, para ver se não tem algum tipo de cisto complexo que esteja retendo uma urina, como se fosse um corpo estranho e causando essa infecção urinária da repetição. Então, faça, no mínimo, uma ecografia das vias urinárias para você que está com essas infecções de repetição. Vamos para a penúltima pergunta. Toda pessoa que tem hemorroidas ou fissura anal é por causa que fizeram sexo anal? Não. Em hipótese alguma, por favor, esse mito tem que acabar. Eu tenho crianças que têm problema de fissura anal e nunca fizeram um coito anal, um sexo anal. Tem pessoas constipadas que causam fissura anal. Pessoas constipadas que dão edema nos seus mamilos hemorroidários. Pessoas que se alimentam com comidas que deixam as fezes muito ácidas. Tem um vídeo que eu falo aqui sobre alimentos que causam fezes ácidas. Assista, que isso aqui é para todos. Podem ter problemas na região anal. Pessoas que trabalham muito com moto, bicicleta, cavalo, trator, motoristas que ficam muito tempo sentados. Até que eu já vou dar uma grande dica. Quase ninguém pensa nisso. Olha que dica interessante. Sempre que você passar de uma hora e meia, no máximo duas horas estourando sentado. Você tem que levantar e ficar cinco a dez minutos de pé. Se você estiver viajando, pare o carro. Se você estiver em um avião, levante. Peça licença e levante. Não esqueça que por mais confortável que seja a poltrona que você está sentado, você está espremendo os vasos da região anal e retal. Isso aí é prejudicial. Pode até facilitar a formação de hematomas, de trombos no local ali. Então, tem várias pessoas que têm patologias anais que nunca fizeram coito anal ou sexo anal. Então, não existe essa relação direta como todo mundo pensa. Última pergunta. Pergunta interessante. Fiz tratamento por helicobacter pylori, mas eu continuo com azia e com refluxo. Por quê? Apenas para você entender. Tem muitos pacientes que têm azia, queimação, refluxo, e fazem endoscopia e descobrem que tem uma bactéria. A helicobacter pylori. Tem um vídeo também que eu já falo sobre helicobacter pylori. Tratam com antibiótico, matam a bactéria, repetem o exame e continuam com essa bactéria. E ficam indignados. Mas como eu estou sem a bactéria? Perdão. Refazem a endoscopia e a bactéria está morta. Estão sem a bactéria. Bem entendido? Tiveram a bactéria, trataram. E a endoscopia comprovou que não tem bactéria e continuam com sintomas. E chegam indignados e falam, doutor, eu tratei já com outros médicos. Não tem mais a bactéria e continuam com essa azia. Tem alguma coisa errada. Entenda que a bactéria, que pode causar úlceras, que pode até evoluir para um tumor de estômago, em alguns casos, ela não é a causa única da tua hiperacidez gástrica, do teu sintoma de refluxo. Isso aqui eu recebo toda semana pacientes exatamente assim. Negativo a bactéria, só que tem os sintomas. Aí você tem que pensar. Se você não está com altos níveis de estresse, de ansiedade, adrenalina aumentada aqui, através do nervo vago, estimula a produção de ácido clorídrico, de fator intrínseco de pepsina. Isso aí vai dar uma hipercloridria, vai dar um excesso de ácido, pode acabar causando uma gastrite, uma úlcera, uma erosão e te causar refluxo. Então, muitos pacientes que têm esse problema ou dou algum tratamento para melhorar a parte da ansiedade. Outra coisa, você tem que observar a tua alimentação. Será que você não está com uma alimentação totalmente inadequada? Tem um vídeo que eu falo sobre azia, refluxo e gastrite. Eu lhe explico. Por exemplo, pessoas que consomem muito embutidos, salame, linguiça, mortadela, salsichão, estrada de tomate, excesso de café preto, excesso de chimarrão aqui no Rio Grande do Sul. Pessoas que consomem muito refrigerante. Então, tem muitas coisas. Frutas cítricas em excesso. Vinho em excesso. Destilados em excesso. Então, você tem que também investigar isso aí. Ou talvez, será que você não está comendo muito rápido? Mastigando muito rápido? Todas as pessoas têm que mastigar no mínimo cinco vezes antes de engolir. Será que você não está tomando muito líquido enquanto você come? O ideal é 15 minutos antes ou 15 minutos depois. Será que você não está deitando logo depois que você se alimenta? Que nós temos que guardar no mínimo 30, 45 minutos para poder deitar. Então, existe uma série de fatores. Como também existem pacientes que nós temos que fazer tratamento. Que mesmo que você consiga mudar todos esses fatores, a pessoa continua com os sintomas. Esses pacientes, sim, merecem um tratamento. Ok? Um convite. Você que não me segue ainda no Instagram. É doutordr.fernandolenos. Lá tem muitas publicações que eu não coloco aqui no YouTube. Aqui no YouTube é mais vídeos. Lá eu coloco coisas no meu dia a dia, alguns posts, alguns inscritos ali. É interessante. Se você quiser me seguir lá, siga lá. Até lá eu respondo mais facilmente as perguntas. Ou me seguir também no Facebook, na página Planeta Intestino. Se inscreva no canal agora. Dê um like. Não esqueça de nos dar o like. E nós nos encontramos num próximo vídeo. Até!